Alimento Diário Série E, Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 5, Uma Vida com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. Quinta-feira, ler com oração Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados, eleitos e fiéis. Como cristãos que desejam encontrar-se com o Senhor em sua vinda, não podemos nos contentar em apenas ser chamados, mas também ser eleitos e fiéis. Em Apocalipse lemos, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Capítulo 17, versículo 14. Vemos aqui uma distinção entre chamados, eleitos e fiéis. Nem todos os chamados são eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. O Senhor fez de você um eleito, por isso o chamou como trabalhador da última hora. Ele o escolheu para ser santo e irrepreensível, por isso trabalhará em você até a glória. Capítulo 20, versículo 16. Como escolhido, o Senhor o chamou para você receber a herança no final desta era, quando ocorrerá a manifestação do reino dos céus. Portanto, você não só foi chamado pelo Senhor, mas é seu eleito. Todavia precisa perseverar para terminar a carreira. Já os fiéis são os que perseveraram, alcançaram a plena salvação e lutarão ao lado do Cordeiro contra os exércitos do anticristo no fim dos tempos. Satanás levantará dez reis que se reunirão para a última batalha contra os eleitos de Israel, a batalha do Armagedom. Naquele momento, os eleitos e os fiéis do tempo de hoje já terão sido arrebatados ao terceiro céu e virão na parousia de Cristo. No final dos três anos e meio da grande tribulação, o Senhor precisará dos eleitos e fiéis para pelejar ao lado do Cordeiro. Os exércitos do anticristo guerrearão contra o Cordeiro e ele os vencerá, pois é o rei dos reis e senhor dos senhores. Juntamente com ele vencerão os chamados eleitos e fiéis. O Senhor precisa de eleitos que permaneçam fiéis até o final dos tempos. Por um lado, ele precisa de nós em sua edificação, resgatando as pessoas nas ruas e cuidando delas na igreja. Por outro, ele precisa de nós como exército. Na era final, a missão da igreja em Filadélfia é esta, fazer com que todos os que estiverem sob sua responsabilidade sejam vencedores. Sejam as pessoas que resgatamos das ruas e vieram para a rede de cuidado, sejam os que vivem a vida da igreja conosco e saem para pregar o evangelho do reino, todos precisam ser vencedores. Nossa responsabilidade é grande, por isso o Senhor trabalha em nós, revestindo-nos do novo homem com seus ternos afetos de misericórdia. O apóstolo Paulo disse aos filipenses, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Capítulo 2, versículo 1. Com isso, ele queria dizer que se a igreja em Filipos vivesse na realidade do novo homem, estaria vestida de esplânquino, isto é, revestida de ternos afetos de misericórdia. Vivendo tal realidade, os filipenses estariam cheios da compaixão de Cristo e teriam o mesmo pensamento, amor e sentimento. Seriam unidos de alma e nada fariam por partidarismo e vanglória, versículos 2 e 3. Esse era o encorajamento do apóstolo, que demonstra que um servo de Deus não labora visando ao zelo dos irmãos para benefício próprio, mas para que haja real unidade e genuíno entrelaçamento de amor na igreja. A palavra partidarismo, mencionada neste versículo, em grego é eriteia e significa intriga, rivalidade e competição. Infelizmente, alguns querem causar tal tipo de discórdia em nosso meio para provar seu ponto de vista e daí surge a difamação. Já a vanglória é vaidade e falta de modéstia. Em vez de cair no engano do partidarismo e vanglória, busquemos a humildade. Nada temos de nos gloriar. Se temos experimentado algum êxito nos últimos anos com a comportagem dinâmica, isso não partiu de nós. Na verdade, o próprio Senhor tem realizado a obra mediante sua palavra. Amados, não somos capazes de pensar algo por nós mesmos. Que dirá fazer a obra de Deus? Por isso, mantenhamos-nos humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos. Que não haja entre nós lutas por título ou oposição. Vivamos com ternos afetos e misericórdia, e não de maneira egoísta, buscando apenas nosso benefício. Coloquemos em primeiro lugar o interesse e o benefício do corpo de Cristo. Pergunta de hoje, qual é a diferença entre chamados, eleitos e fiéis? Jesus é o nosso Senhor. Passa no vaso. Segunda parte parte que diz Masters foi o nosso Percmetro. Polunha день o recién.